E aí galera, beleza? O que que fala? Eu estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E eu estou trazendo mais um tutorial Super e bem, mega rápido sobre Como acelerar o seu celular para jogos Sim, isso mesmo Como acelerar o seu celular para jogos Bom, os jogos ficam meio travando As vezes no seu celular Quando o seu celular é um pouquinho fraco Fica travando bastante Mas eu vou ensinar aqui pra vocês como Aumentar isso para quase 80% mais Bom, primeiramente A primeira forma de você estar Tirando totalmente o lag É nas configurações Vocês vão nas configurações E vocês vão aqui sobre o dispositivo Aí se eu tiver o número O número de carnel O número de compilação Vocês vão apertar 7 vezes Aqui, número de compilação Ou versão carnel Eu não sei como é Que vocês estão aparecendo aí Mas número de compilação No meu aqui Vocês vão apertar 7 vezes Como o meu já está ativado Vai aparecer essa mensagem Aí quando ativar Vocês vão lá No painel centrado As configurações Novamente E aqui está Opções do desenvolvedor Bom, e o que a gente tem que fazer aqui Bom, primeiramente Vamos aqui Vamos aqui no Vamos lá embaixo E aqui, galera Aqui é a primeira coisa Vocês vão aqui na escala de animação E vocês vão colocar A animação está desligada Nesses três aqui Que estão aparecendo aqui Na escala de animação Da janela Escala de animação De transição E escala de duração Da animação Vocês vão colocar aqui Todas no primeiro Que a animação está desligada Aí o segundo aqui É a realização acelerada Por hardware Vocês vão aqui Forçar a realização Da GPU Isso vai acelerar muito Mas muito Mesmo O seu Android Vai ter uma grande Concentração E aqui, galera Vocês vão ativar O 4X MSA Que ativar Os aplicativos Vocês vão melhorar O gráfico do jogo E além do mais Vai ter uma grande Otimização Do seu celular Mas eu não recomendo muito Porque a bateria Fica descarregando Muito mais rápido Então Vocês coloquem lá O meu brilho Um pouquinho mais baixo Do que o normal Mas eu vou deixar O meu assim mesmo Mas é Só sei o que Mas ele Tira muita Bateria Do seu celular Então Eu não recomendo muito isso Mas eu vou colocar aqui Pra vocês verem O que acontece Bom Agora vamos aqui Vamos achar É Deixa eu ver Se eu acho aqui É Já está tudo ativado Aqui O que eu ensinei É Vocês vão ativar A MSAA 4X Aforçar a realização Da GPU E também Colocar a animação Está desligada Aqui em cima Na escala de animação Da janela De transição E da animação Muito simples Né Então agora vamos para O segundo método Para você Acelerar seus jogos Bom O segundo método É muito simples Vocês vão aqui Ó Vão baixar Esse pequeno aplicativo Aqui Que se chama Just Game Buster Ele é muito bom Ele acelera O jogo Bom Eu vou Selecionar um jogo Mas pra como você Adiciona o seu jogo Aqui Vocês vão aqui Licar Ou melhor Apertar no botãozinho Adicionar Adicionar o jogo E vocês vão colocar O jogo Ó Eu tenho dois jogos Por exemplo Tem o Paul O Raidai E eu tenho vários tipos De jogo O Havast Man Deixa eu ver O Dragon Mania Eu tenho esses daqui também Vocês vão colocar Todos os jogos E também o Roblox Cadê O Roblox A mesma De apagado De apagado O Roblox Mas tudo bem Está aqui Esses pequenos jogos Vocês vão Adicionar eles E eles vão aqui Para o seu painel Olha só Olha o tanto De jogo Que eu tenho Aí vocês vão Apertar em um jogo Aí ele vai acelerar O jogo Parece que eu vou Entrar no Paul Aí ó Ele está adicionando O alto desempenho A aplicação Impulsionou Tá vendo Ah Whatsapp Eu vou tirar Ó Aí vocês podem jogar Normal A gente está gravando Vocês podem jogar Então vamos lá Aqui ó Nossa Cuidado do Paulzinho Aqui O bichinho está com fome Nível 2 Aí galera Vocês vão jogando Aí vai dar Super certo Aqui Quem joga Aí a outra maneira Também É você Baixando O Clea Master Que é Um acelerador Que é Um limpador De memória Que é muito bom Também Isso vale muito a pena Vocês estarem baixando Tá Vocês vão aqui Acelerar o celular Vocês vão baixar ele Vão colocar Acelerar o celular E vocês vão colocar Aqui ó Tá analisando Espera E vocês vão colocar Otimizar E vai otimizar Aqui 103 MB Parece Olha só o tanto Fecha essa merda aqui Pronto Vocês vão liberar Espaço agora Para liberar Um pouquinho Do espaço Olha o tanto De mega Tem muito mega Nossa Agora vocês vão Apertar Limpar lixo E ele para limpar 624 MB Isso é muita coisa E ele limpou 3191 Como eu estou gravando Aí não dá Para ele limpar tudo Tá bom Pronto Pronto galera Vocês podem ver Que acelerou um pouquinho Tirou um pouquinho De memória também Tirou o lixo De memória E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se gostaram De um favor E compartilham Se você sabe Que o nosso canal Para você Cada vez mais Então falou Valeu E fui Tchau